E aí, Gabizetes! Hoje vamos falar de delineador adesivo. Será que eu aprovei? Pelo que vocês estão vendo, não, né? Esse lado ficou muito bom e o outro não gruda de jeito nenhum essa ponta. Fica saindo. E dá um mal-estar no olho como se você tivesse com os cílios postiços. Então, assim, a minha experiência não foi boa. Eu até vou tirar porque, gente, tá me incomodando absurdo. Você aplica como um adesivo comum, como se você... Ó, tá vendo? Ele sai como um adesivo. Além dele ter ficado pequeno pro meu olho, ele tá incomodando demais. Então, assim, não é uma alternativa pra quem não sabe fazer delineado. Eu não recomendo. É péssimo. Não vale a pena comprar. Não vale a pena gastar o seu dinheirinho nisso. Eu comprei desse aqui. Que é bijus de pele. Que é o delineador. Vem vários, tá vendo? Pra você usar várias vezes. Porque ele não é reutilizável. Só que não rolou. Tipo, aprendam a fazer delineado com caneta, com gel. Eu sei que é difícil. Eu também tenho uma dificuldade imensa. Sempre eu erro um lado e tenho que ficar arrumando pra ficar igual. Mas ainda é a melhor alternativa pra você fazer um delineado. Eu comprei na esperança de poder usar num casamento. Pra poder fazer a minha make mais rápida. Porque eu demoro muito no delineado. Só que não rolou. Então, eu vou ter que fazer o delineado mesmo. E eu recomendo a você que está pensando em comprar esse delineador adesivo. Não compre. Não compre. Escute a Gabi. Não vale a pena. Além de ficar pequeno no olho. Ele incomoda. E às vezes ele nem gruda inteiro. Então, não vale a pena você comprar um delineador adesivo. Tá certo? Fica a dica aqui. Utilizem a caneta delineadora. O gel com pincel. Se você tem mais facilidade dessa forma. Mas não usem o adesivo de delineador. Fica a dica de hoje. Uma dica rápida, mas construtiva. Porque tem muita gente que acaba acreditando que vai dar certo. Pra resolver o seu problema. E não resolve nada. E o Zucchi veio aqui também pra dizer que não vale a pena esse delineador. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. E tudo bem pra vocês. Pra esse final de semana maravilhoso. E o Zucchi tá aqui, ó. Querendo dar tchau pra vocês. Dá tchau, Zucchi. Ó. Tá dando tchau pra vocês. Beijo!